E aí, galera? Eu sou a Marina, professora de linguagens da Rede Cromos, e a gente vai resolver agora a questão número 125 da prova amarela do Enem, tá bom? A questão 125, então, gente, ela tem um texto aqui pra gente que vai tratar sobre... ele chama Poesia Quentinha, ele vai tratar sobre a questão de publicação de poemas em sacos de pão. Gente, o que a questão pede pra gente? É uma questão bem tranquila que trabalha... o enunciado dela é o seguinte, a proposta de um projeto como Pão e Poesia, o objetivo é inovar em sua área de atuação. Então, a gente tá falando aí de uma questão que é o mercado, né, da padaria aí, que não tem nada a ver com a literatura. E aí, quando ele inova, o que ele propõe? Qual que é o objetivo dele? E por que que isso é uma inovação? Exatamente porque ele propõe acesso à literatura a públicos diversos, uma vez que o público da padaria é diverso e que vai ter esse acesso a esses textos literários, também, então, torna-se um público diverso. Portanto, a letra D também valida a questão... responde, perdão, a questão número 125. Música 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 Tchau, tchau.